Adonai, presidente da Associação dos Feirantes da Torre de TV. Fala aí pra gente se esse evento está acontecendo hoje aqui, Adonai. Esse evento aqui é pra vocês, esse espaço é aberto pra todas as linguagens da cultura. E assim, estamos fazendo segmentado durante a semana, no final de semana vai ser tudo misturado em horários diferentes pela feira. Venham, venham curtir a feira. Esse aqui é o Torre Sobre Rodas, né? Todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras é o TRS, Torre Sobre Rodas. É um evento feito por nós mesmos, pra vocês. Venham visitar. Valeu. Valeu, João Braé. Valeu, Adonai. Galera, vamos ver aqui, ó, Torre Sobre Rodas. Ó, a torre aqui maravilhosa. E a galera se divertindo. Vem pra torre. Vem curtir. Brasília. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso?